Aí, tudo bem? Beleza? Bem, agora que já tá tudo voltando ao normal Agora finalmente eu vou poder mostrar a P&D bem direitinho Eu tô rezando para que não tenha nenhuma falha A Copa do Fusquinha já acabou Tem... Já começou a Copa do Dia do São Valentim Um feriado norte-americano Equivalente ao Dia dos Namorados É meme Aí, quando eu fazer os testes da P&D Também eu quero mostrar uma coisinha Vocês vão descobrir logo Caramba, como é que o sistema consegue acertar a minha música da sorte? Eu particularmente a mas Tento caramba que instalada Essa é a pergunta Você precisa ter apenas este link C 180, que temos Amber A site da P&D Comprar Comprar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que coisa, não? O que eu posso mais fazer? Em teoria, podemos conseguir 1.800 Nm de torque com torque. Isso é quase o dobro do que o corredor de Fórmula 1. Ah, motores elétricos. Mal posso prever seus movimentos. Nem consigo prever seu torque instantâneo. Capaz de deixar os outros comendo poeira. Ah, deixa, ninguém quer saber desses dados assim, sobre esse carrinho maluco. O AD Design Torque. Será? Termino e pegou mais uma terceira, três piruetas e cinco segundos no ar. Tá bom, vamos lá. Vamos tentar. Passar de primeira. Que tal essa câmera de nocaute aí, meus irmãos? Vamos lá. 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 Ah, bagaça. Como assim? Como eu consegui fazer essa pirueta? Essa manobra foi ousada. Juro pra vocês. Eita, não consegui a rampa. Eita, me rasquei bonito. Tome. Ele leva e você também. O que vai? Qua-si E aí Não sei fazer essa curva direito Não, agora pulei normal E pronto Já se foi esse teste Mas eu não vou ganhar o carro mesmo E quando esse carro chegar Possivelmente vai chegar Com fichas Todos os carros da P&D foram assim Primeiro eles dão uma chance Para você tentar ganhar E se você não conseguir Você vai ter que esperar Para comprar O absurdo de fichas Essa é a dura realidade da P&D Deixa eu fazer uma coisinha antes Queria que esse sistema De tunagem com fichas Estivesse para todos os carros Assim ia facilitar A vida de todo mundo 360 Só 360 Tranquilo Tem aquela rampa grandona mesmo É, acontece Acontece muito Coisas como essa Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Fácil, fácil. Fácil, fácil. E pronto, acho que foi esse teste. Eu não vou ganhar esse carro mesmo, mas se vocês gostaram tanto, eu posso até trazer mais testes da P&D. Até porque esse próprio carro não lembra de jeito nenhum um carro padrão. Não, é, agora eu posso mostrar a minha surpresinha ou coisinha que falei no meu último vídeo. Ou o que eu posso fazer é ganhar só essas caixas da P&D e não abrir. Isso ajuda muito. Olha lá, a Copa do Dia do Valentim. Lembra do que eu falei que a Ferrari 612 Skiscagliette ou espaguete? Não sei porque ela ganhou esse apelido. Eu falei que tem nitro duradouro? Então, eu vou provar pra vocês no multiplayer. Tá bom, eu vou ser ele estrupado. Tem o Cobra, tem o Biome, tem o Range Rover. Nossa, tá tão vazio os nossos servidores, hein? Opa, chegou mais um. Vai demorar bastante. Pronto, agora a negada chegou. Estou bom, confidencial. Londres, beleza. Só queria entender por que a 612 Skiscagliette ganhou o apelido de espaguete. Será porque tem um lixo na assagração e seu nitro duradouro o salva? Quem dera que o aço 378 não tivesse nitro duradouro e a salvar ele também. Contra o Golf, Felino, o próprio ID Design, o Supra. Falando nisso, eu ganhei uma casa de motores 6. Eu não vou vender não, vou guardar pra... Aí, agora. Ah lá, fora do GT. É difícil ver um desses no multiplayer. Se liguem na duração do nitro, rapazes. Cadê a vida que acaba rápido? Aqui não. E não sei porque eu acho que ou sou corajoso ou sou burro pra correr com essa ferrada no multiplayer. Eu acho que é um pouquinho dos dois. Um pouco de coragem misturado com burrice. Caramba, foi quase. Se não me engano, a duração de nitro dessa 612 é a mesma do Exige. Ah, porcaria, me fiz. Eu tô pegando erro. É claro que eu só quero mostrar que a Ferrari não tem um nitro que acaba rápido. E sim um nitro duradouro. Olhem aí. Ah, porcaria. Ah, porcaria. Ah, porcaria. Ah, porcaria. Malditos legas cortadores de cebolas. A pasta que a reserva hoje tá usando aumentadores. Macioneta duradoura da espaguete é. Olha aí. Nossa. Se eu não tivesse batido nenhuma vez já teria pego esse exigido. Mas também comprei a escaguete só pelo crédito duplo. Pelo mesmo motivo que comprei o aço. Pira. 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 Obrigado.